Música Música Morro do Tendeu de invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Tendeu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra TRE Pra subir aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra TN Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente e esgaltando o tamborão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina, Indratec, Pistols, eu te enxeste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra você E finalizo o rap retornando de granada Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vamos lá